Você em algum momento da sua vida fez uma relação direta do seu mundo interior com o seu mundo exterior, dos seus pensamentos, sentimentos e emoções com aquilo que você projeta na sua vida? Então esse é o convite que eu faço a você agora, não é? Eu, por exemplo, eu observo quando eu estou distraído, eu tendo a, por exemplo, dar uma topada, bater o joelho na quina de uma mesa, né? Então sempre que eu tenho alguma situação, alguma circunstância na minha vida em que eu tenho um acontecimento que não é previsível, eu olho para o meu estado mental e emocional e normalmente bate, né? Da mesma forma, uma coisa muito legal também é a observação das sincronicidades porque termina que tudo é uma sincronicidade se a gente começar a perceber essa relação direta entre o mundo interior com o mundo exterior, né? Isso leva a gente a ser protagonista, isso leva a gente a sair da vitimização, isso leva a um nível de autorresponsabilidade, isso leva também a busca pelo aprimoramento porque se o universo, ele espelha o que nós vivemos interiormente significa que se eu estou querendo melhorar o que eu projeto fora de mim o único caminho é mudar o meu mundo interior, é a busca pelo aperfeiçoamento pessoal é a busca pelo autoconhecimento, né? Então cada vez mais que nós nos apropriamos dessa percepção nós saímos da reatividade, nós começamos também a perceber o que é que nós somos reativos ou seja, o que é que nós somos prisioneiros de nós mesmos, das nossas histórias, dos nossos roteiros, né? Então aquilo que não faz mais sentido para a gente normalmente está associado a algum hábito emocional que nós nos aprisionamos ali e que simplesmente nós não sabemos fazer de uma maneira diferente e isso torna a vida, quando nós passamos a olhar para os detalhes das nossas ações e os encadeamentos com os processos externos com o nosso mundo interior nós temos uma riqueza de possibilidades de estar vivendo dentro de uma perspectiva de aprimoramento o jogo da vida passa a ter um outro sabor, um outro contexto onde nós podemos mudar os temperos diários dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções e isso requer uma determinação muito grande isso requer uma busca pela transformação do seu eu atual, né? no novo eu e é esse o convite que eu faço para você agora vamos brincar de olhar para a gente vamos brincar de olhar para o seu mundo interior me diga aí nos comentários como é que você tem olhado para o seu mundo interior e eu convido você a escolher um hábito um hábito para você mudar, um hábito para você aprimorar ou um novo hábito para você adquirir dentro dessa perspectiva de projetar no mundo aquilo que você gostaria vamos que vamos